Ah, cadê você? Ih, eu tô indo pegar a droga lá na casa que o Biruto me mandou a loja, não sei o que. O cara que foi xílio batendo a gente aqui. Calma, 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 relaxa. Já tá ligado, pode ser. Morri. Porra. Tá bem? Tá bem, tá bem? Não, bem, bem a gente não tá. Você acabou de estar fazendo a nossa aula. Tudo tranquilo, meu, mas na contramão não dá, né? Contramão, todo errado, mano. Algum problema? Ali, mecânica, aproveita ali, ó. Tem um cara capotado ali, ó. O que foi, Gustavo? Eu tô indo lá na casa dos dados, irmão.